Se tiver que voltar no início vou recomeçar Se tiver que voltar no início vou recomeçar Língua começa o alfabeto sempre pelo ar Eu vindo pouco tô sabendo que a fé domina No ensinamento vendo o pai seguindo a doutrina Mais uma vez me ajoelho, sou guerreiro Sei que o barco não vai afundar Eu pedi pra ser um espelho, um sugueto Mostra quem foca tá pra brilhar Eu já cansei de assistir, nave subir Pra sonhar no item também Naquele palco me vi, vou persistir Pra chegar e não pisar em ninguém Deus não falha, tá comigo em toda batalha Sem seu pecador mas eu tô Em busca do sorriso Deus não falha, tá comigo em toda batalha Sem seu pecador mas eu tô Em busca do sorriso Deus não falha Se tiver que voltar no início vou recomeçar Igual começa o alfabeto sempre pelo ar Eu vindo pouco tô sabendo que a fé domina No ensinamento vendo o pai seguindo a doutrina Mais uma vez me ajoelho, sou guerreiro Sei que o barco não vai afundar Eu pedi pra ser um espelho, um sugueto Mostra quem foca tá pra brilhar Eu já cansei de assistir, nave subir Pra sonhar no item também Naquele palco me vi, vou persistir Pra chegar e não pisar em ninguém Deus não falha, tá comigo em toda batalha Sem seu pecador mas eu tô Em busca do sorriso Deus não falha, tá comigo em toda batalha Sem seu pecador mas eu tô Em busca do sorriso Deus não falha, tá comigo em toda batalha Sem seu pecador mas eu tô Em busca do sorriso Deus não falha, tá comigo em toda batalha 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 Deus não falha, tá comigo em toda batalha